Música 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 Seguir assim que quer estar de ti Ai, chuchelito, vámonos nomás Vete-se, mamãe, separei, mamãe Ai, chuchelito, vámonos nomás Espanhamos, bisous, a cantinamos Ai, chuchelito, vámonos nomás Ai, chuchelito, vámonos nomás Ai, chuchelito, vámonos nomás Mai, chuchelito, vámonos nomás Amém. 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 E aí E aí E aí Maria, que bonita, com a Maria E aí E aí E aí E aí E aí E aí